Eu Gosto É de você, só de você Pode parecer mentira Mas é você quem eu amo Pode crer no que eu te digo Pode crer, eu não te engano Essa crise é passageira Amanhã é outro dia Pare de pensar besteira Deixa dessa guerra fria Nosso amor não tem segredo Pra matar a confiança Resistimos aos avessos Pra salvar a esperança Meu amor não te abandono Não importa o que aconteça Por favor não veja o sono Vê se esfria essa cabeça Eu gosto é de você É de você Só de você Eu gosto é de você É de você Só de você Pode parecer mentira Mas é você quem eu amo Pode crer no que eu te digo Pode crer, eu não te engano Essa crise é passageira Amanhã é outro dia Pare de pensar besteira Deixa dessa guerra fria Nosso amor não tem segredo Pra matar a confiança Pra matar a confiança Resistimos aos avessos Pra salvar a esperança Meu amor não tem segredo Meu amor não te abandono Não importa o que aconteça Por favor não perca o sono Vê se esfria essa cabeça Eu gosto é de você É de você Só de você Eu gosto é de você É de você Só de você Eu gosto é de você É de você Só de você Eu gosto é de você É de você